Notícias, músicas e humor! Só aqui! Yes! Revolução Gospel com Videane Carvalho Um programa que traz pra você novidades do mundo gospel O programa Revolução Gospel, ele veio pra ser bênção para a sua vida E pra que vocês também possam conhecer a arte A vida dos cantores gospel Que louvam a Deus e que mostram a sua arte através da sua voz Através de suas músicas, de suas composições Esse é o objetivo do programa Revolução Gospel É ser bênção para a sua vida Levar notícia, informação, gospel, do meio gospel pra você E também apresentar os novos talentos Tantos talentos maravilhosos Tantos talentos abençoados Pessoas que tem o dom de Deus Que tem aí a voz ungida Que tem o dom de cantar Que tem o dom de compor Então, este programa, ele tem sido bênção Para a vida dos cantores, dos compositores Para a vida dessas pessoas que têm grandes talentos E eu quero enviar um forte abraço A todos vocês Todos os amigos do Facebook, do Twitter, do Instagram Todos que se inscreveram também no canal do programa Revolução Gospel Um forte abraço a todos os amigos Que sempre têm nos acompanhado através do programa Revolução Gospel Revolução Gospel Revolução Gospel Revolução Gospel